Quando você vai voltar ao normal, vai falar comigo? Sente-se. Eu imagino que deve ter sido terrível. A guerra, tudo o que você viu, tudo o que você sentiu. Eu entendo que esteja triste pela perda do seu pai. Meu pai. Eu fingi que se importa. Quando está claro que ficou feliz quando soube que ele havia morrido. E você me culpa por me sentir assim? Géodás foi cruel comigo. Você viu o quanto eu sofri e apanhei na mão dele. Não. Eu não queria que ele morresse. Eu só queria que ele fosse diferente com nós dois. Só isso. Ele sempre foi assim? Desde o início? Só no começo que não. Você quer mesmo saber como foi a guerra? Quero. Quero entender o que está acontecendo com você. Redemos a primeira batalha. Muitos homens morreram. Tanto os israelitas como os filisteus sabiam que não sobreviveremos a uma segunda. Entre uma batalha e outra, vários soldados, por alguma razão, ficavam me perguntando quem é seu pai. Todo mundo queria saber quem era o meu pai. enviaram uma mensagem para o tabernáculo em Silor, pedindo para que trouxessem a arca da aliança para a batalha. Quem trouxe a arca foram os levitas e os filhos de Elie. Um dos filhos se chamava Wafne. Você conhece? Não é mesmo? Responda. Por que eu me pareço tanto com ele? Eu estive com o meu pai nos seus últimos momentos de vida. Sabe qual foi a última coisa que ele me disse? O nome desse tal Wafne. Que você tinha conhecido antes do meu pai. O que isso significa? Que ele é o seu verdadeiro pai. Wafne. O filho do juiz Elie é o seu pai. Como? Como? Como é possível? Quando eu era solteira, eu me envolvi com Wafne. nós nos amava de verdade. Eu o amava de verdade. Mas quando engravidei, percebi que ele não tinha a intenção de me assumir. Eu tentei levar a situação para o juiz Elie para que ele obrigasse o filho a fazer a coisa certa. Mas o Wafne negou tudo. E o juiz Elie descartou como mentira minha. E o meu pai? Jodá estava procurando uma esposa. E gostou de mim. Sem alternativa. Eu aceitei me casar com ele. Então você nunca amou meu pai? Eu tentei. No começo eu até achei que sim, mas depois ele ficou agressivo, ele mudou. Quando? Quando? Quando ele descobriu que você não era filho dele. Como ele descobriu? Desde pequenininho, a sua aparência sempre foi muito diferente da de nós dois. Conforme você foi crescendo, as suas similaridades com o seu pai verdadeiro foram ficando mais nítidas. Foi quando Geodás me confrontou e me obrigou a dizer a verdade. Foi a primeira vez que ele me bateu. Pois merecia muito mais. Agora eu sei por que meu pai me odiava tanto. Foi tudo por sua culpa. Perdoa, Ezra. Eu não tinha pra onde ir. Eu nunca quis isso pra você. Se eu souber... Você mentiu pra mim. Toda a minha vida. Como? Como eu posso te perdoar? Você foi chamado pra guardar alguma das cidades? Ainda não. Não? Não pra onde você tá indo. Por favor, me responda. Todos os cérebros estão dizendo que vai haver outra guerra, que vão invadir GBA. Pra onde você vai? Filho, fala comigo. Briga comigo, conversa comigo. Você é tudo pra mim. Você é tudo que eu tenho. Eu preciso de um tempo. Vamos. Cuidado pra mim. Obrigado.